O prefeito de Caxias, no Maranhão, Fábio Gentil, recebeu alta. Pelo menos é o que diz uma nota espalhada aí pelas redes sociais. O mandatário municipal caxiense agora vai poder concluir o tratamento em casa perto das pessoas que ele ama, como diz a nota. Estranho que o prefeito tenha ficado dias internado no Sírio-Libanês, em São Paulo, e o hospital não tenha divulgado um único boletim. Fábio deve mesmo ter sido internado. Mas como ele e a turma dele tem, digamos, dificuldade de expor as coisas de modo transparente, seria mais prudente que boletins do Sírio tivessem sido apresentados. Até para que a população pudesse saber se o prefeito correu risco de morte ou se a internação teria sido mais de ordem preventiva, o que seria compreensível. Afinal, ele perdeu o pai para a Covid-19 há pouco tempo. Enquanto isso, o mundo vive hoje uma corrida entre o crescimento do número de casos de Covid-19 e o avanço da vacinação, que já começa em alguns lugares. A humanidade está entre a possível segunda onda, ou mesmo resquícios da primeira, e a esperança de imunização. É triste pensar nos novos casos de contágio, nas mortes que ainda ocorrem e que ainda ocorrerão, quando se parece tão perto da vacina. O secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Eduardo Lula, disse ontem ao ponto e vírgula da Difusora FM de São Luís, que está próxima à compra da vacina e que o Estado faz contatos para acelerar a vacinação. Espera o melhor cenário, trabalha com a realidade de agora e se prepara para o caso de a situação piorar. Aliás, ainda ontem, em São Paulo, Lula, que é também o atual presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, CONAS, agiu como o bombeiro para pacificar a relação entre os governos federal e estadual de São Paulo, a fim de que se possam avançar rumo à vacinação. Por outro lado, a triste realidade é que grande parte da população relaxou as medidas de distanciamento ainda necessárias antes que houvesse segurança. A normalidade retornou antes de haver condições para isso. O impacto não foi imediato, mas é sentido com cada vez mais intensidade. É triste que haja mais e mais vítimas logo quando estamos no que se espera que seja a véspera da vacinação. O fim de ano será diferente e não poderia ser de outra maneira. O decreto do governador Flávio Dino já oficializou o cancelamento da tradicional festa de Réveillon e de qualquer evento de final de ano que envolva grande aglomeração de pessoas. O enfrentamento à Covid-19 chegou ao momento crucial. Há novas armas para enfrentar a pandemia e é preciso usar todas elas. A despeito das teorias conspiratórias, As vacinas produzidas em tempo recorde são resultado de colaborações científicas sem precedentes e têm aprovação de importantes organismos internacionais. O país precisa estar preparado para aplicar as opções que estiverem disponíveis tão rápido quanto possível. Enquanto esse momento não chega, é fundamental reforçar as precauções. O ano de 2021 deverá começar com ótimas perspectivas. A questão é deixar de comemorar a virada, como é costume, para assegurar que tenhamos um realmente feliz novo ano. Sigamos em frente, com força e fé.